Voltando ao assunto, o foco da discussão era um certo encaretamento, ou uma certa caretice da discussão da direita entre os jovens, que é economia, mercado, e aí tinha o peso assim, ah, se você é direita, liberal, então você é machista, você acha que a mulher tem que estar na cozinha. Enquanto a moçada da esquerda, inclusive quando o histórico brasileiro de ditadura, que a ditadura fez um favor enorme para a esquerda, porque a ditadura deu à esquerda todo o cabedal moral que ela ainda tem algum, mas que para quem olha direito já devia ter perdido, mas que ela ainda tem. De que essa coisa de que defende os direitos, defende as liberdades, e tinha aquela coisa então do centro acadêmico, do ambiente descolado, onde o carinha levava a menina, eles discutiam revolução, e nessa da revolução, fuma um, bebe uma coisa, e todo mundo sabe que esse tipo de, digamos assim, relaxamento sempre foi fundamental para a revolução da espécie. Então assim, portanto, daquela época, vocês não imaginam como eu recebi e-mails de meninos assim, liberais, dizendo, olha, eu pego mulher, tá? Como se eu estivesse fazendo uma acusação, dizendo assim, olha, se você não vota no pessoal, você não come ninguém. Não é? Eu estava dizendo que, e no fundo tinha uma outra discussão embaixo, que era, que eu acho que é um debate que permanece, que é como atrair mulheres para o debate liberal e para a oposição liberal. Como que você faz com que mulheres, aí necessariamente não na faculdade, mas já, sei lá, lá depois dos 25 anos, por volta dos 30, como que você traz essas mulheres para se interessar pelo debate político? No Brasil, as pessoas liberais, elas ficaram mal acostumadas, porque tiveram um período de guerra fria e de ditadura, que, de alguma forma, a guerra fria e a ditadura faziam o trabalho, ou seja, manter a esquerda longe, o que não fez, porque quando acabou a ditadura, a esquerda estava com a cultura na mão, com a universidade na mão, com as redações de mídia na mão, com as escolas na mão, como hoje está em alguma medida. Agora, quando você pergunta aqui se eu acho que hoje continua assim, quer dizer, se eu acho que a esquerda hoje ainda continua pegando, no sentido de pegando as meninas, pegar as meninas naquele texto significava ter uma conversa interessante, um papo descolado, era isso que significava, né? Então, assim, se eu acho que a esquerda continua pegando, eu acho que a esquerda continua num nicho muito restrito, muito fechado, em que você tem um discurso bastante raivoso, bastante ressentido, pouco divertido, você encontrar uma pessoa com esse perfil que seja irônica, que tenha humor, eu acho que é fundamental você saber tirar sarro de si mesmo, você saber brincar com o universo que você está. Então, eu acho que nesse sentido, a esquerda, como ela ficou aquada nos últimos tempos aqui no Brasil, aquada no sentido de que ela descobriu que tinha gente que conseguia discutir com ela, que sabia como ela, ou sabia até mais do que ela, e que tinha um cabedal intelectual capaz de dizer, olha, eu não sou de esquerda, eu não concordo com você, li as coisas que você leu e li outras, que você não leu normalmente, né? Então, eu acho que hoje, a esquerda continua tendo hegemonia de festas e universidades, ela continua tendo, mas eu acho que fora desse ambiente de hegemonia de festas e universidades, a esquerda tende a ficar chata. Tanto é que ela tende a ficar chata, que ela está tendo cada vez mais de abraçar pautas populistas. Ela tem que falar de coisas como abraçar a árvore, alimentação equilibrada, direito aos animais, porque a esquerda, ela roubou para si uma coisa que a gente chama de humanista. A esquerda tem uma autoimagem humanista. Isso é um debate que os liberais têm que fazer. Por que que acham que a gente é malvado? Por que que acham que a gente é escroto? Por que que acham que a gente quer que todo mundo morra, que as pessoas são más? Essa discussão, que é uma discussão de imagem e de conteúdo, ainda tem que ser feita. Mas eu acho que a moçada liberal está começando a aprender a pegar a menina. Está melhorando, está melhorando. O que está aí para provar é isso. Tem futuro. O que está aí para mostrar para a gente o que faz. A chave é, quando começa a ter reunião de moçada liberal e que tem mulher, significa que a festa pode ser melhor. Boa. Pois é. Não pode ficar falando de economia. Manda a próxima. Economia deixa todo mundo triste, cara.